A praia, o sol tá legal aqui, viu? Compartilha a link aqui, ó. Quem quiser ir, é só falar, tá? O microfone tá aberto. Ih, rapaz, tem esse negócio também, né? É que na rua passa gente, passa carro toda hora. E nós estamos ao vivo. Vamos lá, vamos andando. Aquela praia ali, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Sai meu chinelo. Tá muito suja. A água do mar, devido a chuva que teve, ó, lá, ó. Não dá pra mim ir pra lá, certo? Minha nova tá na areia com meus netos pra lá, não vou não. Eu vou dar um rolê aí. Vou lá, vou lá pra praia, atravessar a ponte. Aí vocês vão andando comigo. Quem quer entrar aí, fala eu. Eu mando o link. Entendeu? Não quer ninguém. Mas tá... Tá sim. Tá por causa do sol, galera. O sol tá quente. Aí o sol quente dá esse reflexo. Gente, aqui a gente tem que andar com cuidado. Quando chegar perto, esses carros passam pela gente. Passam muito caro. Eu deixo, eu vou até, porque ali eu preciso de andar também, porque eu preciso de fazer caminhada. Ó, aqui é uma escola. Eu preciso de fazer caminhada. É muito carro, ó, lá. Vamos, vamos ver. Passa carro direto aqui na pista. É isso, paraíso. E o caramba. Caramba, caramba. Eu não compartilhei isso, não? O que tá acontecendo com você? Salvar destaque, é lógico. Salvar. Ô, Alexandre! Beleza? Eu não sei o que tá acontecendo com o meu ao vivo, não, ué. Nem um like, nem ninguém, por quê? A câmera não está fechada para mim. Eu vou adicionar quente. Tem ninguém para me adicionar, não? Ninguém quer vir para o ao vivo? Ó. Deixa eu ver aqui. Eu acho um... Compartilhar. Ah, eu vou chamar a gente lá mesmo. E aí, eu vou chamar a gente lá mesmo. E aí, eu vou chamar a gente lá mesmo. E aí, eu vou chamar a gente lá mesmo. E aí, eu vou chamar a gente lá mesmo. E aí, eu vou chamar a gente lá mesmo. E aí, eu vou chamar a gente lá mesmo. E aí, eu vou chamar a gente lá mesmo. E aí, eu vou chamar a gente lá mesmo. E aí, eu vou chamar a gente lá mesmo. E aí, eu vou chamar a gente lá mesmo. E aí, eu vou chamar a gente lá mesmo. Você batiza uma foto.